Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Alnars e de repente voltar ao futebol europeu O time pode surpreender e deixar todo mundo chocado Estamos aí na primeira posição da Liga Asiática e nela a gente só está pulando porque não é realmente a Liga Árabe Tem vários times da Ásia toda No primeiro episódio ficamos em primeiro no grupo G, o grupo da Champions League Asiática E de forma invicta com 5 vitórias e 1 empate Já estamos na fase eliminatória e já temos o nosso adversário É o Usain Hyundai, é o adversário do Alnars O Robozão está na artilharia isolada com 8 gols na Champions e deixando o Benzema em segundo com 5 No campeonato asiático também estamos na frente com 13 gols ao lado do Mané com 10 do nosso time E na Copa Asiática estamos aí apenas com 0 gols É, o Robozão ainda não marcou O objetivo dessa série é atingir os mil gols na carreira do Cristiano Somando com os nossos gols aqui e com os que ele tem na vida real Lembramos que o Cristiano já está quase completando 39 anos Não sei até quando o jogo vai deixar ele jogar antes de obrigar a gente a se aposentar nessa série Mas vamos tentar passar por vários times, sejam europeus e quem sabe até brasileiros aí na reta final da carreira dele Que já está chegando ao fim mesmo, mas vamos ver o que dá para fazer É voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Fiquem ligados que a série do Pitbull, enraivado, está bombando aqui no canal também É o nosso rumo ao estrelato original, com personagem criado Vamos lá para o jogo, o primeiro das oitavas da Liga dos Campeões da Ásia E já tem jogada, já tem o Cris, papai Cris pediu, vamos bater cruzado Na rede do lado de fora Mais uma, sai de Mané, vai encarando o Cristiano, está na área Se cruzar na moral a gente guarda Se mandar aqui é melhor ainda Papai Cris puxou, bateu, guardou Cristiano Ronaldo Sim 1x0 para o Alnars Ele bota na rede, ele quer vencer mais uma Champions Já venceu uma na vida real lá com o Alnars, né E vai vencer mais uma aqui também E ao lado das tantas que ele venceu de Champions Europeia O cara já é um destaque internacional, mundial, eterno aí no futebol E só uma correção, mano Eu falei que o Cristiano venceu a Champions League Asiática Mas não, né Ele venceu a Liga Árabe A Champions da Ásia, Cristiano nunca venceu E a gente pode vencer aqui no jogo Já bateu essa bola e explodiu na defesa Aí o robozão vem de cabeça, escora essa Já vamos na passagem Vem Cristiano Tenta a finta, passou bonito, bateu pro gol Excludiu na defesa É o último lance da partida, eles tentam o gol do empate Defesa do Alnars, tira E fim de jogo Cristiano decide E a gente vence por 1x0 Ele na busca aí dos títulos Só corrigindo então, molecada O Cristiano tem 5 títulos de Champions League Europeia São 1 pelo United e 4 pelo Real Madrid Na Ásia ele ainda não venceu Ele venceu a Liga Árabe E tá disputando essa desse ano também Quem sabe ele vença Mais e mais vitórias aí na Liga Asiática Disparados em primeiro E o Cristiano já tem 22 gols em 21 partidas E 6 assistências E aqui estamos pro jogo da volta da Champions Vale vaga nas quartas E há quem diga que sim O Cristiano Ronaldo ainda pode disputar o prêmio The Best O bola de ouro também Caso a gente vá pro futebol europeu Vamos seguir sonhando hein mano Já pensou? Seria o jogador mais velho a conquistar esse título Já tem o Robozão passando Vem que vem de tabela Cavou ela pro Ziyech O Robozão cruza Não mano A gente pede pra cruzar Mas não Mandou lá na primeira trave Mais jogada CR7 Tá passando o Robozão lá na frente Bola A gente parou de correr mano Boa Boa Chegou junto Recupera Aí o Mané Com o Cristiano Vai pra lá que eu vou pra cá Robozão Vem que vem Prepara Tenta o giro Conseguiu ainda Ele canetinho Falta no CR7 Metemos uma caneta Moleque Será que é o Robozão que vai bater? Olha a caneta Só daquela puxadinha O zagueiro já abre as pernas Você consegue fazer Mas não somos nós hein Quem vai pra cobrança é o Brozovich Deixou pro Ziyech E o Ziyech bota na gaveta 1x0 O Alnars realmente sobra nessa liga né Os adversários tirando o Al-Wilau ali Ou de repente o Al-Wit-Had Tem alguns caras bons Tem o Benzema O resto mano É muito fraco Ele já tem aí o Mané carregando Meteu o calcanha O Robozão Tá pedindo Manda essa Vai Cristiano Vai Cristiano Cara era pra levantar a bola Eu tava tentando dar um chapéu no zagueiro Cristiano dentro da área Puxado ali Vai no bate-rebate Tá valendo tudo isso Conseguimos ganhar ela E ele pede Vai pra cima Robozão Já pintou bonito Olhou Caprichou Acabou com o adversário É gol do Alnars É gol de Cristiano Ronaldo A gente partiu pro fight Mas é o que eu falei né cara A gente tem que ir pra uma liga mais difícil Pra ter mais dificuldade Esse adversário aí é horrível Mais jogada Sai de Mané Tocou Aí Cristiano já pede Levanta ela Hum Tentei a lambreta Eu tentei fazer um golaço Tem bola Pode mandar Só manda Agora não né Tô impedido Brozovic Aí tá a Bela Vai Vai mano Vai Cristiano de letra pro Pit Martínez Golaço Golaço Aço Aço Pit Martínez É atropelo né pai Vamos passando o carro pra cima deles Tem mais Pit Tem Cristiano Pit de novo Abriu jogada pro Ziyech Aí Pit vai Não chega Cristiano vem buscar danada Já meteu o tapa Pediu o Mané Ah Isso Hum Quase deu bom Abriu o jogo pro Ziyech Passou Bateu Mais uma assistência Mais uma bola que sobra Cristiano foi atropelado Véi Tava valendo tudo aquilo ali Vai acabar o jogo Cristiano Mete um lançamento pro Mané Mais fim de papo Mais uma partidaça do Robozão E vamos às quartas de final Ele sendo eleito aí o craque do jogo Fez gol Meteu assistência Acabou com o jogo As times que avançaram hein O time do Neymar avançou O Al-Ilau O Al-Ali-Saldi O time do Firmino também avança Vamos olhar mais abaixo O Al-Sardi Outro time árabe Passou na prorrogação Mais abaixo O time Icara O time do Benzema Passou né O Al-It-Hard ali Atropelou no 7x2 E agora é o sorteio hein Sorteio das quartas de final Atualização no ranking de clubes Olha onde estamos O Al-Nars é o 14º melhor time do mundo Caraca moleque E o Flamengo lá Melhor time brasileiro O 17º colocado Abriu a janela de transferências E por enquanto não sabemos O futuro do Robozão Aqui já tem rumores Que ele pode estar se aposentando Hein mano Se liga Só vamos hein Chegamos as quartas de final Da Champions Liga Asiática Em busca de um título inédito Pro Cristiano Já tomamos na primeira Tem dividida Ele ganhou O Ziyech passou A bola é boa pro Ziyech O Ziyech agarrou véi Por que ele não pegou Essa bola rápido Tem bola lançada O Robozão já chegou Sadiu Mané guardou 1x0 pra cima do Guangzhou O Evergrande É um time mais difícil O time chinês ali Normalmente tem alguns jogadores Brasileiros E sul-americanos ali Bons de bola Mais uma bola Segundo tempo Cristiano Chute mascado Com o zagueiro Aí Mané de novo hein Robozão chegando Se cruzar é top Ele cruza Golaço Golaço Que golaço Do Cristiano Meteu um voleio Ou até Eu chego a dizer Que de repente Possa ser uma meia bicicleta Mas parece que foi voleio Um golaço Do Cristiano A gente tinha mandado Uma bike na trave No último episódio Agora foi um voleio Sensacional Mas pegou na veia Olha só Meu pai sagrado Golaço O time vai disparando ali Abrindo uma grande vantagem Tem bola pro Cristiano Papai Cris Já pintou Já chegou Vamos lá Marcação Tentou uma chapeleta Pra cima dele Voltou Tocou Tabelou Pit Devolve ela pro Cris Devolve pro Pit Do Pit pro gol Quase Guangzhou tenta diminuir Aí já nos acréscimos Pra voltar pro jogo Bola perigosa Vem no desvio Sobra com os caras A gente tá marcando em cima Não dá bobeira Tem bola na linha de fundo Fim de papo Com golaço de mané E de robozão A gente vence a primeira Na China E agora tem um anúncio Aí rapaziada Do melhor jogador Não sei se é do mundo Ou bola de ouro O título vai pra Kevin De Bruyne É o prêmio de melhor Da Europa Não tinha como A gente disputar Né Segundo relatos O Cristiano Já tá confirmando A aposentadoria Nessa temporada Vamos tentar fazer De tudo Pra ele não aposentar E a gente seguir Rumo aos 100 gols Aqui somados Com mais 900 Que com certeza Ele vai fazer na carreira Já está quase chegando nisso Aí mano A gente completa os mil Mas vamos tentar jogar Mais temporadas Se vocês forem curtindo De repente Até os 50 anos O bozão já tem 32 gols Em 32 jogos Uma média avassaladora Nas nossas contas Estamos chegando A um terço Do que temos que fazer Pra chegar aos mil gols Ai não sei se vocês perceberam Mas aqui no jogo Tem dois taliscas Eu não sei se o nosso saiu Foi vendido Ele voltou pro Guangzhou Onde ele jogou Muito tempo Só voa rapaziada Tem bola rolando Pra cima do time chinês Uma vantagem excelente De 2 a 0 Aí o papai Cris Já toca E tem bola hein Robozão chegando Sai de mané Cara capricha Manda ela Vamos meter um voleio De novo Se caprichar A gente manda E vai E vai Vem o voleio Agora foi meia bicicleta Agora ela veio mais alta E a gente acertou O alvo de novo Jogadinha ali Cristiano Já passou Chegou Corre Corre Vai pra cima Dança Tenta Não passa Da marcação Vamos chegar junto O cara tenta tirar A gente tá pressionando Aí vem o mané também Bola pro goleiro Isso Dominando Tocando Chamando o mané Num fight Bola pro Cristiano Golaço Com curva Atirando Do goleiro Suu Robozão Robozão Faz mais um gol Aí na Champions Asiática Vai disparando Na artilharia E a cada jogo Diminui Os gols que ele precisa Pra chegar aos mil Na carreira Podemos abrir Essa porteira agora Que o Guanzu Deu uma desanimada Legal Depois do gol E Mané guardou Saiu sozinho Pra meter 2x0 E 4 No agregado E o Guanzu Mete o contra-ataque ali E consegue diminuir O placarro Olha só o gol Saiu de frente Com o nosso goleirão 5 minutos de acréscimo Cristiano Que bola Pro Brozovic Rolou Bateu Pro gol Camisa 15 Realmente Tá duplicado O Talisca Do nosso time Entrou E tem o Talisca Ali do Guanzu Bola de escanteio Cristiano De cabeça Voltou Corta a zaga Que chance Moleque Lançamento Robozão Chegou na frente Já preparou Protegeu Zagueiro Danado Ele tirou Em cima Da linha A gente até Ajeitou o corpo Pro chute Fim de papo O Alnars Vai As semifinais Da Champions Da Ásia E quase A gente mete Mais um gol Olha os times Que avançaram O time do Neymar Foi eliminado É E o Al-Ali Saldi O time do Firmino Avançou Já o time É cara O time também Avançou O time do Benzema Caramba Ficou mais vitórias Aí na Liga Asiática Estamos com 34 gols Em 35 partidas Mas com Inacreditáveis 13 passes Pra gol E nas semifinais O adversário Será o time Do Mané Aliás o time ali Do Cantê E também Do Benzema O Al-It-Had Na artilharia Da Champions Asiática O Benzema Tá em segundo Muito próximo Mas estamos com 12 a 10 Vai que vai Robozão Tamo junto sempre Rapaziada Próximo episódio Tem muito mais Inclusive o Al-It-Had Tem o Romarinho Aquele cara Que surgiu lá No Corinthians Todo mundo conhece Até a próxima Mano Será que o Robozão Vai pro Real Madrid Eu já vou adiantar Ele disse que sim Ele quer voltar Pro Real Antes de se aposentar Mas aí a gente Vai ter que brigar Contra o jogo Aqui também Que tá querendo Forçar uma Aposentadoria Do Robozão Valeu rapaziada E até a próxima Ma' Pfff